Música Queria só fazer um comentário, talvez acrescente pouco, mas pensando mesmo como saúde coletiva, como saúde pública, que é o objeto dessa mesa, e como foi interessante trazer aqui a possibilidade de a gente mudar alguns registros com os quais a gente olha para essa questão do uso da maconha. Talvez a gente, e eu deixo isso como uma pergunta para a mesa também, para comentar enquanto o pessoal já se aquece aqui, se a gente deve mesmo fazer esse esforço tão grande para manter esses nossos termos clássicos aqui da saúde pública, da prevenção, se a gente não está falando mesmo de ativos de saúde mais do que de prevenção, se a gente precisa mesmo manter essa ideia de redução de danos e não pensar aqui em uma potencialização de benefícios, se a gente não pode substituir esse registro de uso abusivo pela híbris, por aquele descomendimento que é parte da espécie que nos trouxe até aqui. Deixo isso para ver se a gente, como saúde pública, saúde coletiva, se esse registro aí também não é importante para a gente não querer justificar alguma mudança baseada naquilo que, na verdade, nos impede de mudar. Bom, é isso. Muito obrigado. Obrigado. Agora tem a palavra, inscrições, perguntas. Sou Maurício Fiores, sou do Cebrap, da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, antropólogo. Pegando um pouco o gancho final da fala do Denis, eu vou fazer uma pergunta um pouco para a Camila e para o Marcelo. No caso do seu, Marcelo, eu fiquei pensando em uma provocação. Você falou muito... Quer dizer, pensar na prevenção do ponto de vista de integralidade, quer dizer, não se faz prevenção do uso problemático de drogas, quer dizer, não se faz prevenção de nada que a gente considera negativo se a gente não pensar cada um desses indivíduos em sua relação com o mundo. Agora, ao mesmo tempo, isso também coloca desafios do ponto de vista práticos de programas de prevenção e de educação. Inclusive, por dois aspectos que eu estou pensando. Primeiro, a disponibilidade de informação. E agora já tem muitos estudos mostrando que, simplesmente, fornecer informação, como você disse, não é formação, e você pode ter uma hiatrogênese. Mas, hoje, você não controla a informação. A informação está disponível. Cada vez menos há um controle espacial ou individual de informação. Então, a provocação é como é que você lidaria com uma coisa realmente um pouco mais específica que tivesse a ver com essa integralidade. E aí vai a segunda questão, que é... Figuras que a gente conhece, ou figuras famosas, a gente sabe que, muitas vezes, têm muitos sentidos na vida, são figuras geniais, muitos afetos. Então, tem um quadro integral ali de sentido, e, ainda assim, podem ter um uso problemático de drogas. Será que não corre o risco, quando a gente também vê o uso problemático de drogas numa certa falha dessa formação, algo que se rompeu, de voltar a uma ideia de que as drogas preenchem alguma coisa? Quer dizer, será que o uso problemático de drogas não tem uma questão realmente psicopatológica que não demonstra nenhuma falha nesse sentido, ou algo da formação que se perdeu, mas, simplesmente, um indivíduo que arrumou um problema sério com alguma substância, que não seja na sua integralidade, mas, simplesmente, pelo fato de estar fumando muita maconha, bebendo muito, cheirando muito. E, Camila, tem uma questão mais específica com relação a essa... Você apresentou rápido, depois a gente pode conversar, mas eu fiquei... Tantos estudos de psicose como os de acidente, às vezes, eu fico pensando, o Canadá e os Estados Unidos, que têm os níveis mais de prevalência de consumo muito mais altos que o resto do mundo, alguns países europeus também têm níveis altos, aí se pega a América do Sul mais baixa e o Brasil muito baixo. Eles já têm há muito tempo, muito tempo que eu digo décadas. se essa relação entre alguns problemas mentais fosse... Mesmo que você tenha evidência estudando os grupos específicos, a prevalência já não teria que estar mais alta na população, em geral, desses lugares? Considerando que você tem um nível muito alto de jovens que consumiram já no passado, alguns já abandonaram, outros continuam usando depois. E aí, por exemplo, no caso também, eu penso nas coisas do contexto, motoboys acidentados. Eu não conheço essa pesquisa, fiquei superinteressado. Porque, assim, é meio evidente que, assim, não é bom que você saia para o trânsito de São Paulo dirigindo uma moto chapado. Ao mesmo tempo, não é bom que você saia de moto no trânsito de São Paulo. Quer dizer, esse seria um... A maneira como se dirige, você pega ali uma 23 de marcas, aquilo não faz sentido. E aí morria um por dia. Agora diminuiu um pouco, mas até pouco tempo atrás eram 350 por ano, ou seja, um por dia, um motoqueiro morrendo por dia em São Paulo. Então, assim, às vezes, esses dados a gente fica pensando. E aí, por fim, uma provocação com você, uma provocação um pouco mais pessoal. E a plataforma também tem dito muito isso. Vamos fazer política de drogas pautadas em evidências. No caso da maconha, como disse o Denis, quer dizer, não está um pouco mais na hora de um conjunto de psiquiatras, no caso específico da maconha, perceber que a evidência da política proibicionista é de uma posição... É de negação. Quer dizer, já não está... É evidente que os detalhes do que não vai ser o proibicionismo a gente tem que discutir, e muito. Mas já não está muito claro que qualquer tipo de... Os grandes problemas associados à maconha têm a ver com a sua proibição. E deixar isso um pouco mais claro socialmente. Quer dizer, vamos discutir em evidência, e aí o Fischer acabou de soltar um editorial junto com um outro colega do Canadá, dizendo, olha, está aqui, os cenários são esses, o pior é a proibição. Fazendo meta-análise de tudo, o pior é a proibição. O outro... É, o Fischer, economista, e o outro... Eu não sei o que ele é, mas acho que ele é de saúde coletiva. Enfim, é só uma provocação um pouco mais política. Queria só pedir aos próximos que estão inscritos que sejam um pouco breves nas questões, que aí mais gente pode... Boa tarde a todo mundo. Eu sou Carlos, eu sou médico de família aqui de Campinas. Bem, eu queria... A minha pergunta é muito sucinta, meio técnica até, mas, então, eu vou aproveitar só um segundinho, que eu queria fazer um... Assim, eu queria reclamar um pouco, porque eu achei que a Camila deveria ter tido mais tempo para falar as coisas, porque eu acho que o que... A área que ficou para ela era uma área que dava para dar um congresso inteiro, e, assim, ela ficou para falar, sei lá, em 20 minutos. Foi realmente muito pouco. Eu senti falta disso, senti bastante falta. Então, isso é uma reclamação que eu queria fazer. E a outra coisa é da constatação, assim, de que eu acho que, pelo que todos falaram, a gente entende que redução de danos é conhecimento coletivo. Eu trabalho com medicina preventiva, então, ninguém melhor que eu para falar. Eu já trabalhei com tabagismo. Então, eu pergunto para as pessoas, assim, por que vocês querem parar de fumar? Aí a pessoa fala assim, é porque faz mal. Eu falei, não, não, essa resposta eu não aceito. Eu quero saber o que faz mal. E as pessoas não sabem dizer. Então, isso daí é aquele tabu que a gente tem que trabalhar, que é um conhecimento. E aí mais tempo para a Camila também, pedindo em relação a isso. Bem, eu acho que redução de dano é uma questão da maconha, é uma questão jurídica. Todo mundo sabe disso aqui. A maior redução de dano é você descriminalizar, porque você vai reduzir o dano de mortes de pessoas que são mortas pelo tráfico, você vai reduzir o dano de pessoas presas e que não deveriam estar presas, entendeu? Então, são danos muito grandes para a sociedade. E esses danos são reais, que acontecem. Então, não é uma questão de saúde, desculpa, é uma questão política. A minha pergunta mesmo, ela é muito... É que, na verdade, no estudo que apareceu aqui no Megacity, ela botou 0,5% em 12 meses da dependência. 0,5%. Eu queria saber, na verdade, qual é a população que foi analisada. 0,5% da população geral, 0,5% dos usuários regulares, 0,5% de todos os usuários. É isso que eu queria saber em relação à possibilidade da dependência. E aí eu queria também aproveitar, só mais para uma questão curiosa mesmo, é porque a gente sabe que tem muita dependência com o cigarro e com o álcool, principalmente. E eu queria saber mais ou menos como é que é a taxa de dependência com essa mesma população em relação ao álcool, porque para eu poder ter uma noção de que se isso realmente é muito ou é muito pouco. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Boa tarde. Desculpa. Boa tarde. Meu nome é André, sou farmacêutico, e, apesar disso, eu gosto muito da discussão que teve agora, mais filosófica também. E eu vejo assim, do meu ponto de vista, eu vejo, pelo que eu também ouvi de vocês, que existe um problema interdependente na questão da redução de danos, que é a questão judiciária, como ele falou, que precisa de uma regulamentação para isso, mas também precisa da área acadêmica mostrar com evidências científicas o que é o caso da Camila. Quais são os verdadeiros riscos, os verdadeiros benefícios dessas medidas socioeconômicas e políticas, e também da sociedade e uma questão de preconceito, que a sociedade, por muitas vezes, tem o preconceito. E como fazer para abrir isso? Então, a minha pergunta é a seguinte, como a gente pode apresentar uma questão extremamente complexa e interdependente e apresentar para as pessoas de uma maneira mais simplificada, porque as pessoas, geralmente, não têm como lidar com essas questões muito complexas. Então, como a gente poderia mudar um pouco essa questão e torná-la mais fácil para as pessoas e fazer tudo isso funcionar no sentido, como ele falou, evitando a hiatrogenia, como muitos têm feito hoje em dia, com esse modelo proibicionista e opressor, que tem sido adotado até hoje. Então, como a gente poderia simplificar isso? Parabéns aí para a mesa. Foi muito legal falar de cada um. Eu queria saber o que vocês, de uma maneira bem resumida e sintética, diriam ou dizem, cada um de vocês, para um amigo ou amigo de amigo que pergunta para vocês o que fazer diante do baseado encontrado numa gaveta, numa mochila do seu filho. Alô? Oi. Meu nome é Maurício. Ah, desculpa. Oi. Só um minutinho. Quem está inscrito é o senhor? Você? Pode ser. Mais três perguntas, então. Quatro perguntas. Se for breve, dá para fazer as quatro, então. Boa tarde. Eu sou o Arnaldo, sou especialista em dependência química, bacharel em direito, administração, e trabalho na prevenção, na redução de danos e também tratamento. Então, a primeira pergunta é para a Camila, com a liberação da maconha, eu vejo, por exemplo, que nos tratamentos na clínica, com 18 pacientes, um trabalho bastante humanizado da nova consciência, na cidade de Capivari, em torno de 80% são pessoas que iniciaram com a maconha. Então, o Brasil não está preparado para tratar. A gente vê as dificuldades no tratamento. Com essa liberação, como que seria? Porque você disse que a maconha não é a porta de entrada para outras drogas. E, em relação ao Marcelo, como resolver a questão que a Polícia Militar, na Secretaria de Segurança, tem feito esse trabalho de prevenção nas escolas? Quando seria de competência, da Secretaria de Educação, ou, mais propriamente, a Secretaria de Saúde está tratando disso? E uma pesquisa feita pela própria USP de São Paulo demonstrou que trouxe grandes benefícios pela própria corporação da PM, porque muitos desses policiais levaram a polícia de uma forma mais humanizada nas escolas. E eles também passaram a se interessar pela área da educação, pela área da saúde, como estudos, como psicólogos, como os terapeutas e tal. E, finalizando, agradecer o evento, mas lamentar a pequena presença de médicos, de enfermeiros, de professores e outros profissionais, como militares, neste evento, povoado pela militância e pelo ativismo. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Maurício, sou psiquiatra de CAPS, me formei no IPQ também. A minha colocação é para você, Camila. Nos estudos sobre acidente com maconha, que você citou com motoboys, o teste era de urina, o teste era de urina, feito nos prontos-socorros, e eles não... É, porque o teste de urina não testa flagrante de uso, ele testa o uso passado, um composto THC, então, não dá para falar que eles estavam chapados na hora da admissão no pronto-socorro, então, é um viés importante desses estudos. Só queria apontar isso, que eu acho. Mas a gente vai manter só se for muito breve a pergunta. Tem ali e ali, tá? Pode ser? Pode ser breve a pergunta? É, são essas duas perguntas só. Pode passar lá, ali, e depois lá. Porque, senão, a mesa não vai ter tempo de responder aqui também. Bom dia. Muito parabéns pela mesa até agora, está muito bacana a discussão. Eu sou psicólogo, trabalho em CAPS-AD, faço pesquisa aqui na Unicamp, sobre redução de danos e ensino em saúde. E o que eu queria perguntar para vocês é um pouco na linha do que o colega já perguntou, de quais os impactos vocês veem da legalização da maconha, de uma regulamentação das drogas e de uma descriminalização na saúde pública. Até, uma vez, um amigo meu comentou, como eu trabalho no CAPS-AD, ele falou, é complicado, porque os usuários de vocês já chegam criminosos no serviço. Queria que vocês comentassem um pouco disso. Bom dia. Encerrando rapidinho. Brilhantemente, o Denis Petrucco apresentou sobre a história da redução de danos, que só dá, muito bom. infelizmente, eu tive que me ausentar no final, não vi, mas eu queria comentar, ontem a gente teve o Emílio, a Taciana falou, como é que seriam, então, as comunidades, as organizações de cultivo. E aí, pensando, ela cobrando aqui algumas das ideias que eu tenho, eu tenho artigos, a Edward McCray escreve sobre a IOA, Santo Daime como redução de danos, os rituais como redução de danos, a cannabis também, o uso da cannabis, a gente tem histórias também, o Darty, o Xavier, que faz a cannabis como redução de danos. Agora, eu queria, não pelo consumo, mas pelo cultivo, ou seja, chamar pessoas para determinados espaços, para ter esse contato com a planta, para elas, porque tem o artigo do Veríssimo, eu já estou concluindo, que fala dessa interação com as pessoas, com a planta, essa questão positiva, e aí pensar, se você já pensou uma forma de redução de danos com a questão do cultivo. Nós vamos, como são muitas perguntas, nós vamos passar para uma fala geral de cada um dos participantes da mesa, está bom? Muito bem. Bom, na mesa de ontem, o Denis comentou na mesa de vocês que o que ele podia fazer por essa discussão é ser jornalista. O que eu consigo fazer e o que eu tenho feito é ser médica, eu cuido de pacientes e trabalho, não posso dizer que eu sou epidemiologista, porque eu acho que é um, mas venho fazendo epidemiologia desde 1996. Então, assim, o que eu acho? Olhando a mesa, olhando as indagações de vocês, eu penso, na verdade, eu tento contribuir com políticas públicas a partir de estudos realizados na população geral, ou seja, não entre os doentes, olhar os fenômenos na população geral. A partir dos estudos que eu tenho visto, então, se eu fosse formatar uma política pública e a partir das escutas de vocês, eu diria assim, puxa, eu preciso tomar cuidado com o uso precoce da maconha. Eu não estou falando eu sou contrária ao uso da maconha. Isso é impossível. A maconha vai ser usada hoje e sempre, que é o grande fracasso da guerra às drogas é esse. Tem esse viés, porque ela é usada, é difundida e a gente não consegue fugir dessa realidade e ponto. A questão é, eu fugiria do uso precoce, eu alertaria meus pacientes sobre o uso recente, eu daria ferramentas para os pais que pegam a maconha na mochila dos filhos de não se desesperarem, de conversarem com eles, porque, enfim, se no Estudo Nacional de Universitários Brasileiros 40% deles estão fazendo uso no período universitário, por exemplo, é muita gente. Então, você parte dessa realidade com o seu filho que a maior parte desses indivíduos não desenvolvem problemas, mas você tem que alertá-lo sobre, puxa, isso me preocupa. Os pais geralmente têm uma posição, tem estudos que falam que tem impacto maior na criação do seu filho se você não é permissivo. E os estudos mostram que se os pais são permissivos, por exemplo, para o bebê, isso não tem para a maconha, mas se ele bebe aqui em casa, com menos de 18 anos, bebe aqui, eu prefiro ver o que está acontecendo, as repercussões são muito piores. e esse estudo, como o álcool é uma substância que já foi muito estudada, fala que, apesar de parecer um discurso ridículo, mas eu não gostaria, eu gostaria que você demorasse muito para começar a beber. Então, que é uma coisa que você deve falar para o teu filho em relação à maconha também. Puxa, olha, parece que quando você começa a usar logo, ou numa intensidade grande, isso tem problemas e tal. Então, eu acho que ter informação sobre o que é risco é importante para discutir uma política. Então, a gente viu essa questão do uso precoce, do uso frequente, das pessoas que já têm alguns sintomas, talvez, comportamentais, que o uso pode ser usado como um remédio negativo dali, alguém muito deprimido, alguém com predisposição a sintomas psicóticos, aí eu acho que vale um alerta em relação a isso. E uma série de coisas que podem ser discutidas nesse sentido, e aí eu acho que entra um pouco o que o Marcelo fala. Prevenção, você pensa como evitar lá na frente, olhando para várias características do indivíduo. Então, enfim, estou passando em linhas gerais. Agora, eu sou um viés, porque eu, quando chega alguém no meu consultório, o próprio jovem, ninguém vem trazido no meu consultório. Pode acontecer, um pai, uma mãe, mas, hoje em dia, adultos, jovens chegam e falam Oi, tudo bem? Eu vim aqui, eu fumo maconha, e eu, putz, não está dando. Eu estou com sintoma de abstinência, eu trabalhava superbem, minha mulher está incomodada. Enfim, a pessoa traz os problemas dela, então, o meu viés é que eu recebo o indivíduo que precisa de ajuda, por exemplo. O que, se eu olhar para o hospital ou para um serviço como você mesmo colocou, e é real, não vai chegar, muitas vezes. até porque, e se pensar na linha de drogas para substituição, não vai ter, porque não vai ter uma tão boa quanto, no sentido amplo da palavra. Muitas vezes, o lidar com a maconha é simplesmente assim, você quer se conhecer um período sem fumar e ver o que acontece, de repente, você começa a... Então, é uma coisa que a gente, dentro de um plano real, dialoga com a pessoa, você não chega para ele e fala assim, olha, eu acho que você não, sabe, maconha é um discurso, é um discurso realista em relação a isso. Agora, em relação às elucidações, aquela prevalência de 0,5% nos últimos 12 anos, nos 12 meses, é uma prevalência baixa porque a prevalência de uso é baixa. Então, a gente, é quase, é entre os usuários, você perguntou, é entre os usuários nos últimos 12 meses. E o Marcelo diz do motoboy, sabe, um grande erro que tem nos estudos, aí eu vou ler, fazer um comentário, as pessoas fazem muitas elaborações em cima de dados que não são possíveis, eu não posso interpretar um dado, isso é um grande erro, até inclusive na literatura brasileira, que assim, o que é? Acharam maconha e motoboy comparado aos dados que os pesquisadores fazem no Instituto de Ortopedia da USP, com as pessoas que chegam na mesma idade por acidente de trânsito, não chegam, motoboy chega mais. Agora, dá para interpretar esse dado? Aí eu acho que, o dado é esse, eles encontraram 14% e ficaram, porque, por comparação, aí na hora de discutir o dado, por exemplo, entre caminhoneiros, o consumo da maconha é infinitamente menor que anfetamina, em primeiro lugar, depois cocaína e, por último, maconha. Então, por comparação, mas também tomando cuidado para a gente não extrapolar esse dado. Esse dado achou isso. No futuro, vai ter que se ver se isso é, fala alguma coisa, e você comentou bem, assim, que é o grande, outro dia eu vi no jornal e falando que tinha que submeter os caminhoneiros a testes toxicológicos, eu acho isso uma tremenda invasão na vida do indivíduo. Ah, mas ele bota risco. Isso aí a gente teria que discutir um congresso só para isso. Mas, assim, nossa, que controle, tão complicado. Psiquiatras. Bom, aí, qual é a questão? Eu acho que o grande custo e a obviedade de que o antiproibicionismo é inviável, ele veio muito de outras áreas que não da médica. Então, assim, historicamente. O médico é aquele que se assusta, como eu disse, porque ele tem um viés do tratamento e de pegar aquela parcela, eu dei o panorama epidemiológico, não é o que você pega no dia a dia, mas ele pega aquela parcela que desenvolve problemas. E aí ele fica com uma cautela em falar sobre esse assunto e não sei o quê, nossa, vai aumentar os pacientes e como é. Além disso, tem uma arrogância médica, cultural no nosso país muito grande. Enfim, eu já fui desconvidada para ir em determinados lugares por questões que ou eu vejo ou eu participo porque acham que, não, sei lá, acho que você vai trazer um viés diferente do que a gente quer ouvir. E eu não estou falando nada se eu acho que é assim. eu acho, eu vi um artigo na Folha de São Paulo de um alemão recentemente, um jurista, com uma proposta, dizendo assim, não pode vender porque maconha, ok, a gente vai regulamentar, adulto vai poder usar, mas se vender para jovem, se fizer isso. Então, algumas, eu acho que essas discussões para um plano mais real e, obviamente, a gente teria que avançar, talvez ao longo dos anos desses eventos, seja para isso, para estabelecer algo mais palpável. Mas eu acho fascinante a discussão com outras áreas do saber. Eu acho que é isso que vai trazer uma possibilidade para a gente chegar em algum lugar e a gente vai ter muita resistência da medicina. Só que, assim, além disso, no Brasil, teve a história dos grupos que estudam álcool e drogas também, enfim, são complexas e tal. Eu acho que a gente vai conseguir avançar nesse modelo. Quando eu vi a... Eu fui no lançamento da plataforma, eu falei, eu me sentia, assim, uma sensação de pertencimento, de falar, poxa, então, legal. Se eu quiser dialogar, vai ser legal. Inclusive, só para eu terminar, porque os estudos que olham para políticas públicas em drogas mostram que tem um viés. Tem o cara que olha a maconha de um jeito tranquilo e só coloca, legaliza, e do outro lado que é rígido e fala, proíbe. O meio termo na literatura é vazio. Então, porque eu acho que esse é um modelo inovador e esse é um modelo que a gente consegue baixar nossos preconceitos, medos, e começar a falar, tem risco, o álcool é legal. Um paciente chegou para mim, uruguaio, essa semana e falou, eu sou uruguaio, você está falando que eu não posso usar maconha. Na verdade, eu não estava, na cabeça dele, eu coloquei, você não deve usar nada agora. Na verdade, ele não usa só maconha, porque você, ele estava super confuso, tal, você precisa, mas no meu país é liberado, você está com esse discurso. Eu falei, mas o álcool é liberado e eu estou falando que você não beber. Não é porque é liberado, cada um tem suas, enfim, suas questões. Vamos lá, vou tentar ser realmente sintético. Já pensei em 10 mil fãs de responder as perguntas e já me perdi de novo. Então, vou tentar, porque assim, eu sempre avalio um bom encontro pelas perguntas. Então, esse encontro realmente está bom, porque as perguntas são difíceis de responder. Desafiador. Maurício, a tua pergunta, eu estava pensando o seguinte, é o risco de falar muito rápido, falar em 20 minutos e você acaba, de alguma forma, passando uma ideia que não é essa. Eu tentei mostrar para vocês que a questão do uso de drogas, ela não pode ser nunca fechada numa única perspectiva. De forma alguma, eu acho que a pessoa usa uma substância por uma falha. Eu realmente não penso isso. Pelo contrário, a questão do uso de drogas, ela está ligada justamente à possibilidade que nós somos. Então, a questão do uso de drogas está ligada justamente a essa abertura que nós somos. E, assim, aí eu acho que eu vou um pouco mais além numa perspectiva de que nós somos mais que razão. muito mais que razão. Quando eu trouxe a noção de sentido, direção talvez tenha a ver com razão, com uma questão que eu me oriento. Sentido tem a ver também com sentimento, com emoção. Nós somos sempre à luz de uma disposição afetiva. Quer dizer o seguinte, que a gente faz coisas e nem sabe muito bem o que está fazendo. a grande questão que eu acho ligada à questão do uso de drogas e entender a passagem de um uso recreativo, por exemplo, para um uso problemático, entender essa passagem é muito difícil. Porque se for na psicologia, a gente vai perceber ali a questão das compulsões, possivelmente. Vai tentar entender isso a partir de uma falha na pessoa. e que eu acho bastante interessante é uma outra perspectiva, que é justamente a noção de vulnerabilidade, que abre três âmbitos. Abre a questão individual, que de alguma forma tem então uma questão psicológica ali envolvida, seja lá o que isso quer dizer, psicológica, mas abre a questão social e abre a questão programática. Então, pensar a questão da passagem de um uso recreativo para um uso problemático, um uso nocivo, por exemplo, é entender de que forma que essa pessoa compreende a sua própria vulnerabilidade. Então, eu entendo que a prevenção é muito mais conseguir ajudar as pessoas a entender que não existe garantia. Não é porque eu uso uma substância há dez anos e que eu controlo esse uso de alguma forma que eu estou livre de mais para frente ter um problema. Acho que esse é um ponto importante. As pessoas têm que saber disso. Não é porque eu nunca usei uma substância também que eu estou livre. A prevenção tem a ver com esse tipo de formação. Então, eu acho que vai por aí. Desculpa. Tarsio, a tua pergunta também é uma pergunta muito boa. Eu tenho um filho de 14 anos. Então, você falou, eu pensei no Bruno aqui. Falei, nossa, sei lá, o que aconteceria? Não sei. Não sei qual seria a minha reação. Até hoje não aconteceu. Mas eu atendo. Eu sou psicólogo clínico também. Então, já várias vezes eu tive essa situação de vir um pai com o filho justamente numa questão dessa. Encontrei maconha com o meu filho. E aí? Aí é o seguinte, aí é conseguir pensar assim, quem é o teu filho? Quem é o teu filho? E assim, quem é você? Eu acho que a questão está muito nessa dimensão. Apenas, pessoal, falar assim, olha, não pode, acabou. Se fosse isso, já teria resolvido. Então, não é isso. Por outro lado, essa pergunta abre a questão da legalização. E aí, assim, isso seria um problema? Será que mais pessoas usariam drogas se fosse legalizado? É uma discussão bem importante. O que a gente sabe é o seguinte, que é muito fácil comprar maconha. Então, eu não acho que é isso que impede as pessoas usarem ou não maconha. Então, obviamente, não é por aí o caminho. Por outro lado, tem uma banalização do uso. porque não pode ser discutido isso. Eu sou a favor da legalização justamente nessa perspectiva de abrir a possibilidade de discussão. Então, assim, os pacientes que eu atendo e que vão comprar maconha na boca, eles estão aumentando muito a sua vulnerabilidade em diversos fatores. Então, assim, a maconha não é a porta de entrada, é a proibição. Essa é a clareza que a gente tem que ter. a porta de entrada para um uso de repente da dependência não é basicamente a maconha. E sim esse modelo que nós inventamos, esse modelo que é o modelo proibicionista. A gente tem que conseguir dar conta disso. A legalização não vai acabar com os problemas, vai trazer outros problemas. Por isso que a questão das drogas não é exatamente um problema, mas é uma questão. Problema, a gente resolve. Questão, a gente lida. Bom, acho que é isso, pessoal. Capizadei que eu trabalhei lá na Paraíba, a gente se deparou com uma situação como essa mesmo, Tarso, de dois pais trazendo o filho de 14 anos, porque te encontraram exatamente isso. e foi o quão foi potente naquela situação a gente, por exemplo, mostrar para eles que, olha, o simples fato de que vocês encontraram isso não quer dizer que seu filho tem que ser... E aí, direto ao ponto, não quer dizer que seu filho tem que ser internado. E aí, fazer inclusive o uso das ferramentas cinematográficas, lembrar, olha, lembra lá o que aconteceu com o camarada do filme, que é um filme baseado em história real, história do do Austragesia do Carrano, que está lá registrada pela própria caneta dele no Canto dos Malditos, quer dizer, olha lá, o que fez a vida dele virar um inferno não foi a maconha, foi a intervenção desastrada de um sistema de saúde que, esse sim, gerou um monte de problemas na vida do cara, não foi a droga, foi intervenção de saúde. Mas é isso, e ao mesmo tempo produzir um ambiente que permita reflexão, isso que o Marcelo trouxe é base mesmo, quer dizer, quem é seu filho, quem é você, como é que está a história de seu filho, quer dizer, o único problema é o fato de ter encontrado esse baseado ou tem um monte de coisa que já não está legal na relação entre vocês, na vida escolar desse garoto, sei lá, de repente, não, o garoto é nota 10 em tudo, sei lá, acho que por aí, problematizar mesmo, a ideia da problematização, acho que é sempre por aí. Carlos, eu entendo quando você fala que não é questão de saúde, nesse sentido muito ampliado da ideia de que são questões jurídicas, políticas, institucionais, mas ao mesmo tempo eu fico me coçando, pelo meu compromisso até teórico com o campo da saúde coletiva, toda essa reflexão histórica que a gente faz, não só no Brasil, no mundo inteiro, no campo da saúde coletiva, a respeito dessa palavra já tão desgastada, mas dessa expressão tão desgastada que é a ideia dos determinantes sociais, dos processos de sofrimento, adoecimento e tudo mais. Então, sei lá, o esgoto a céu aberto em uma comunidade talvez não seja um problema da Secretaria de Saúde nem no médico, mas ele vai determinar problemas de adoecimento para a população e que vão acabar chegando lá no programa de saúde da família. A gente não vai abrir mão de medicar esses problemas quando eles chegarem, mas a gente também tem que saber que enfrentar o problema do esgoto a céu aberto é enfrentar os determinantes que fazem com que a fila do posto de saúde permaneça cheia. Então, eu acho que é sim uma questão de saúde e a gente tem lá na Fiocruz uma professora com uma larga trajetória, Maria Cecília Minayo, nos estudos sobre violência e saúde, o quanto as políticas de segurança pública eventualmente elas aumentam a demanda de saúde. Então, a gente tem uma ligação muito profunda. Claro que eu entendo o que você está falando, mas só para chamar atenção que às vezes as questões e outra coisa também, esse modelo de proibição ele foi constituído muito a partir de uma discursividade sanitária. Quer dizer, as autoridades lá que estavam produzindo políticas de proibição de algum modo elas estavam respondendo a uma demanda emitida por nós que somos da área da saúde. Olha, esse tipo de substância produz sérios problemas, façam alguma coisa e os caras respondem para a gente. Ah, está ok. A gente vai fazer alguma coisa para vocês. Nós vamos proibir. Talvez seja a hora da gente mandar novamente um recado. A gente vem mandando já, mas é preciso talvez aumentar a potência desse recado. Olha, queremos mandar para vocês o seguinte recado. Que bom que vocês deram uma resposta para a gente quando a gente disse que isso era um problema, mas a gente quer dizer que essa resposta foi um desastre e tornou o problema ainda pior. Então, a gente precisa estabelecer esse diálogo com o campo da segurança, que já é estabelecido, a gente sabe, mas talvez fortalecer ainda mais, porque quando se estabeleceu essa política de proibição das drogas, de algum modo foi dando uma resposta a nós que somos da saúde. a gente que levantou o problema para eles e eles responderam para a gente. Está aqui o jeito que a gente encontra para resolver o problema. André, a mesma coisa. Acho que o caminho é mostrar os impactos da proibição. A gente já vem fazendo, mas é fortalecer ainda mais. Lá na Fiocruz, agora, a gente criou um programa institucional, álcool e drogas, tentando de alguma maneira... Sempre houve dentro da Fiocruz pessoas que trabalharam com essa questão, Maria Cecília Minay, o professor Francisco Inácio Bastos, algumas outras. E agora se cria finalmente esse programa institucional para aglutinar essas pessoas, fazer com que elas se conheçam, começar a produzir um conhecimento sobre o tema com o carimbo Fiocruz. E aí, com toda a tradição que a Fiocruz tem de estudar os determinantes sociais da saúde e tudo mais. Tomara que a gente tenha... Inclusive, eu quero já antecipar o convite. Nos dias 1, 2 e 3 de julho, lá no Rio de Janeiro, a gente vai estar fazendo, a Fiocruz está organizando um seminário internacional, muito semelhante a esse, me foge o nome agora, não decorei ainda, mas a gente está fazendo também um seminário para discutir maconha, Tófale vai estar conosco, um monte de gente vai estar. A gente vai meio que repetir esse mesmo seminário lá no Rio de Janeiro. E, para concluir, Fabiano, você fala do Cultivo e RD, ontem apareceu essa coisa dos canabieros, em analogia ao sommelier, tudo, está aqui o Fabiano. e eu lembrei disso, de um evento que eu fui uma vez para discutir política de drogas em Buenos Aires, e foi a primeira vez na minha vida que eu pude participar de um encontro social com esse perfil, um encontro na casa de uma pessoa, enfim, de growers, de plantadores que produziam as suas plantas e levavam para essa roda. E aí foi a primeira vez, isso faz alguns anos, já foi a primeira vez que eu estive em um ambiente desses, e foi impressionante perceber que o ato de enrolar e acender era apenas mais um elemento e longe de ser o mais importante naquele encontro. Toda uma nova relação que se estabelecia com aquela planta, tudo, o que me faz lembrar, a gente tem discutido num grupo internético nosso um artigo antigo da Jandira Mazur, que saudade, um artigo maravilhoso dela de 1980, onde ela discute a questão da moderação. Seria a abstinência o único caminho para o alcoolista ou haveria uma possibilidade de um beber moderado como uma porta de saída para o alcoolismo, tudo. E existe, lá no Rio de Janeiro tem grupos, a professora Sabine Cavalcanti, que é uma psicanalista, ela faz grupos de moderação para alcoolistas, tentando produzir uma nova relação com o álcool, uma relação que passa muito para essa ideia do sommelier, quer dizer, o cara que antes encheu a cara, agora ele vai trazer para o grupo um vinho, ele vai falar daquele vinho, ele vai... Então, ou seja, o ato de botar o vinho na taça e beber deixa de ser o mais importante. Então, eu concordo com você, essa nova relação, o plantio, o cultivo, ele permite, sim, não é à toa que a gente, no ambiente de discussão, de reflexão dos growers, a gente não encontra tantas questões do uso problemático, provavelmente porque é um ambiente extremamente reflexivo. Acho que era isso. Bom, nós estouramos o prazo, mas não vejo ninguém com cara ali muito incomodado, por essa razão, dou os parabéns para a mesa, pelas palestras, pelas considerações. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.